Seria legal você escolher um artista que você goste, um grande pintor. Se você gosta de impressionistas, escolha um pintor impressionista. Se você gosta da arte mais clássica, escolhe um renascentista, modernismo, qualquer pintor que você goste. Eu escolhi para a gente fazer um exercício, pegar um pedacinho de um autorretrato do Van Gogh. Ah, e outra coisa, qualquer quadro que você escolher, escolhe um pedacinho. Não pega o quadro inteiro, pega só um pedaço e faz o teste daquele pedacinho. Eu vou fazer em folha sulfite, mas você faz com mais carinho, faz numa tela, faz com mais capricho. Faz a primeira demão, a segunda demão, a terceira demão, a cada demão refaz paleta. E aí E aí E aí E aí E aí